Algum momento da sua vida você já sentiu igual a essa árvore, tão sobrecarregado, tão sobrecarregado, que ao invés das suas folhas estarem lá em cima, elas já estão quase tocando ao chão. Nesse momento, só o jardineiro que pode nos ajudar e vir e nos poldar e fazer com que assim nós encontremos o alívio necessário. Só que quando o jardineiro chega, no momento de ser poldado, nós também nos sentimos um pouco doloridos, mas isso faz parte do crescimento.